Alô, alô, galera! Aquele abraço para a KTO. O papo agora é Série C, a terceira divisão do futebol do Brasil. Ficou tudo definido neste sábado. Londrina e Remo garantiram as duas últimas vagas para os quadrangulares semifinais da competição. E Sampaio e Aparecidense foram rebaixados para a Série D, para a quarta divisão da próxima temporada. Sempre colocando a interrogação da questão do Caxias, na inclusão do jogador Yuri Ferraz em oito jogos, o Caxias pode ser punido e perder até 33 pontos na tabela. Sempre é bom lembrar que dentro de campo caíram Sampaio, Aparecidense, Ferroviário e São José. Mas tem a questão do Caxias. E quem vai decidir se o Caxias vai ser rebaixado ou não? Não serei eu, não será você e não será a direção do Caxias. Serão os auditores do STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Botafogo, Atletique, Ferroviária, São Bernardo, Volta Redonda, Ipiranga, Londrina e Remo avançaram a próxima etapa da competição. Quatro desses oito times no ano que vem vão jogar a Série B, a segunda divisão do futebol do Brasil. Vou fazer por etapas o vídeo aqui, começando, é claro, já projetando os grupos da próxima fase da competição. Teremos dois grupos de quatro, jogos em ida e volta, seis rodadas para cada time. Ao final das seis rodadas, os dois primeiros de cada grupo sobem para a Série B da próxima temporada. Ah, Paulinho, mas eu não quero ver todo o vídeo, vai ser longo o vídeo. Não tem problema. Você procura aqui, ó, tabela do grupo B, por exemplo. Ah, não, eu quero o grupo C. Tabela do grupo C. Procura por aqui. Não, eu quero saber do rebaixamento. Procura. Rebaixamento sem o Caxias. Caxias escapando. Ah, não, o Caxias caindo. Também tem a classificação, tá bom? É só procurar aí. Deixa eu começar com a classificação atualizada da parte de cima da tabela. Lembrando que sobraram Náutico com 25, CSA também com 25. Passaram de fase Botafogo 41, Atletique 40 pontos, Ferroviária 36, São Bernardo 35, Volta Redonda 34, Ipiranga 31 pontos, Londrina 29 e Remo com 26. Por que existem duas cores aqui? Porque agora teremos aí dois grupos na próxima fase. O grupo B vai ter Botafogo, São Bernardo, Volta Redonda e Remo. O grupo C vai ter Atletique, Ferroviária, Ipiranga e também o Londrina. Jogos dentro das chaves. Serão seis rodadas para cada equipe. Repito, ao final das seis rodadas, os quatro primeiros sobem para a série B da próxima temporada. Vamos lá então. Vamos à tabela. O plantão do Paulinho antecipa a tabela de jogos, turno e retorno do grupo B primeiro. Vamos lá. Grupo B. A rodada começa já na semana que vem. Jogos acontecendo no sábado e também domingo. 31 de agosto, 1 de setembro. CBF não marcou as datas ainda, mas um desses dois dias aqui. Ou sábado 31 ou então domingo, 1 de setembro. Remo contra o Botafogo, Volta Redonda contra o São Bernardo. Portanto, o Remo e o Volta Redonda estreiam em casa no quadrangular decisivo. Segunda rodada, dias 7 e 8 de setembro, com São Bernardo e Remo, com Botafogo e Volta Redonda. Terceira rodada, dias 14 e 15 de setembro. Remo contra o Volta Redonda, São Bernardo contra o Botafogo. Quarta rodada, primeira do retorno, dias 21 e 22 de setembro, tem Botafogo da Paraíba e São Bernardo, Volta Redonda e Remo. Quinta rodada, penúltima rodada da fase classificatória para a Série B do ano que vem, pessoal. 28 e 29 de setembro, vai ter Remo e São Bernardo, Volta Redonda e Botafogo. E na última rodada, fechando um dos quadrangulares, valendo vaga para a Série B da próxima temporada. Jogos, todos eles, no sábado, dia 5 de outubro. Botafogo, da Paraíba e Remo, São Bernardo e Volta Redonda são os jogos do Grupo B da segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Pessoal, desses aqui, ó, desses quatro aqui, Remo, Botafogo, Volta Redonda e São Bernardo, dois com certeza no ano que vem vão jogar a Série B. Agora, a tabela, o Plantão do Paulinho antecipando aqui, a tabela do Grupo C, da próxima fase. Vamos lá. Grupo C que tem Londrina, Atletique, Ipiranga e Ferroviária. Primeira rodada, dias. 31 de agosto, que é sábado, 31 de agosto, sábado, 1º de setembro, domingo, tem Londrina e Atletique, Ipiranga e Ferroviária. Então, Londrina e Ipiranga estreiam no quadrangular decisivo, jogando em casa. Segunda rodada, desse quadrangular, Grupo C, dias 7 e 8 de setembro, tem Ferroviária e Londrina, Atletique e Ipiranga. Terceira rodada, dias 14 e 15 de setembro, Ferroviária e Atletique, Londrina e Ipiranga. Quarta rodada, primeira do retorno, dias 21 e 22 de setembro, tem Atletique e Ferroviária, Ipiranga e Londrina. Quinta rodada, a penúltima do quadrangular decisivo, valendo duas vagas para a Série B do ano que vem. 28 e 29 de setembro, tem Ipiranga e Atletique, tem Londrina e Ferroviária. E, finalmente, a última rodada, desse Grupo C, dia 5 de outubro, que é um sábado, tem Atletique e Londrina, Ferroviária e Ipiranga são os jogos desses quatro times do Grupo C da Série B, aliás, da Série C do Brasileiro, valendo vaga para a Série B. Estão entenderam? Aqui, ó, do Grupo B, entre Remo, Botafogo, Volta Redonda e São Bernardo, dois desses quatro sobem para a Série B. Desse Grupo C, entre Londrina, Atletique, Ipiranga e Ferroviária, dois desses quatro também sobem para a Série B da próxima temporada. Vamos à zona de rebaixamento agora, pessoal, que fechou dentro de campo com Sampaio Correia, 19 pontos, Aparecidense, 16, Ferroviário, 15 e São José com 11 pontos na tabela. Então, dentro de campo, esses times foram rebaixados. O ABC venceu em casa a Aparecidense por 3x1, escapou do rebaixamento. O Sampaio em casa venceu por 1x0 o Confiança, mas ficou na zona de rebaixamento. E a Aparecidense, que acabou perdendo para o ABC lá em Natal, consequentemente também foi rebaixada. O Ferroviário teria uma chance de permanecer ainda na Série C se o Caxias fosse punido no tribunal. Mas como o Ferroviário não fez o demônio de casa, empatou com o Tombense em 3x3, então o Ferroviário caiu de qualquer maneira. Então, essa classificação, pessoal, é com o Caxias não sendo punido pelo STJD. Se o Caxias não for punido, Caxias permanece na Série C e cai em Sampaio Correia, Aparecidense, Ferroviário e São José. Digamos que o Caxias seja punido pelo STJD e perca os 33 pontos ou menos pontos, mas a pontuação para cair. Se o Caxias já perder aqui, pessoal, ó. Se o Caxias perder, atenção, perder 3 pontos, já estará rebaixado para a Série D na próxima temporada. Dependendo de 3 pontos, o Caxias está rebaixado já, ali, ó. De 21, Caxias cai para 18. Então, se o STJD punir o Caxias, aí a classificação final fica assim na parte de baixo, pessoal. De baixo para cima, Caxias menos 12, São José 11, Ferroviário 15, Aparecidense 16. Então, se o Caxias for punido, o Sampaio Correia escapa do rebaixamento. Então, essa é a única dúvida a partir de agora. Repito, quem vai decidir isso, gostando eu ou não, concordando ou não, não serei eu, não será você, não será a direção do Caxias e sim os auditores do STJD. Então, se o Caxias for punido, escapa o Sampaio Correia, caem Caxias, São José, Ferroviário e Aparecidense. Se o Caxias não for punido, caem São José, Ferroviário, Aparecidense e também o Sampaio Correia. Tá bom? É isso aí, então. Fui, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho